O influenciador e sensação na internet Luva de Pedreiro está com um empresário novo e ele é nada mais nada menos do que o melhor jogador da história do futsal, Falcão. A troca acontece após uma série de polêmicas com o ex-empresário Alan Jesus. O empresário foi acusado de estar se aproveitando da ascensão do influenciador e não está repassando os valores devidos para o rapaz, que vem de uma família bastante humilde. Enquanto o Luva de Pedreiro continuava na sua casa antiga e simples, uma casa que estava precisando de reformas na cidade de Tábua, na Bahia, o seu ex-empresário esbanjava em viagens internacionais e isso chamou a atenção na internet. Siga bem informado, nos acompanhe e se inscreva em nosso canal no YouTube. É o Portal Real Time 1.